Oi pessoal, aqui é o Ícaro de Vitória da Conquista, Bahia. Estou aqui para falar de uma ideia muito simples que surgiu para convidar vocês. Temos uma vaquinha para comprar uma webcam, então bora lá. Olá galera, eu sou a Debinha daqui de Brasília e eu também estou contribuindo com a vaquinha. E se você quer ficar mais próximo do grupo Bosco, pode ir para os shows. Essa vaquinha justamente com as propostas de comprar uma câmera e possa transmitir ao vivo os shows. Olha que legal, você vai poder estar assistindo o grupo Bosco em sua casa. Então, contribuiu você também. Beleza. Fala Brisada, aqui é o Presta Santa Maria. Fui até para o fundo do meu show, precisou para o evento com o lugar de Zé. Vamos dar uma foto aí também. Vamos se mexer, vamos se recorçar aí. A gente também está participando. Então, pessoal, eu sou a Fran, de Patos de Minas. Estou aqui para reportar o convite para vocês participarem da vaquinha, dar uma contribuição. Vai ser muito legal, porque a gente também vai poder acompanhar. A qualidade vai ser melhor de vídeo, de imagem. Então, é isso aí. Vamos embora. Então, pronto. E aí, pessoal, aqui é o Sul e o de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vamos ajudar o grupo Bosco e continuar ouvindo o Boa Música. Espera aí. Fala da portão, mano. Depois Criança Esperança, o que nós vamos fazer? Cadê a Esperança? Faz aí uma fofinha aí. Você também pode participar. Está todo mundo participando da campanha da vaquinha. Aguarde e confie. E aí, galera? Eu sou o Marcones, aqui de Cascavel do Paraná. E eu estou apoiando o grupo Voz aí nessa vaquinha. Ajudar, né, tia? Todo mundo unido aí. Estamos juntos. Um abraço para a galera. Boa na Skirspalh, tia. Não sou gaúcha, mas foi popô. Aqui quem fala é Débora, do Rio de Janeiro. Estamos juntos e misturados com o grupo Voz. E vamos que vamos que o show não pode parar. Ficou, assim, bem carioquês, né? É para fazer vídeo ou é só voz? Ah, é só voz? Porra, cara. Até me perfumei todo aqui, bicho. Passei um creme no cabelo, cara. Já está gravando? Ah, está gravando tudo, cara. Porra, bicho. Nem deixou eu fazer uma voz legal, cara. Já está gravando. Eu sou o Altieri da banda Subta, diretamente de Manaus, Amazonas. Grande amigo e parceiro dos Zomini Preto do grupo Voz. Estou aqui, assim como vocês que curtem a banda. Ouvem só os caras, veem vídeos deles, já foi no show. Até quem não foi também, que curte só pela NET. Também estou aqui apoiando. Assim como eles fazem vídeo pelo Tweetcam, a gente está sempre curtindo, participando, né? E chamando umas pessoas para participar junto com a gente, dessa força. Porque a independência na música é sempre difícil. Então vamos apoiar os caras. Vamos dessa força. Valeu. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Acompanho o grupo Voz há algum tempo. Estou participando com todo mundo. Abraços, até mais. Oi, aqui é a Mari. Sou de Conquista, na Bahia. E tem muito participante. Pessoal, tudo bem, galera? Meu nome é Héctor. Tenho 20 anos. Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E estou aqui para dar o maior apoio para o pessoal do Grupo Voz. É simples, pessoal. Basta reunir mais alguns fãs. Tem bastante seguidores no Facebook. Basta cada um contribuir para dar uma força. Para que nós possamos curtir mais e mais a banda aí. Vamos que vamos ou não? Então tá, pessoal. Valeu. Esperamos vocês na contribuição. Lersam! Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL